Os super formatos oferecem uma série de possibilidades quando o assunto é o corte das peças. Vamos conhecer agora os principais tipos de corte aplicáveis aos super formatos. Corte Reto É o corte mais comum para adequação e dimensionamento da peça nos locais de aplicação. Corte Circular Normalmente este corte é feito quando há necessidade de inserção de tubulação, luzes e outros elementos através da peça. Corte Retangular Esta é uma opção de corte comum quando precisamos para inserção de luzes, caixas de passagem ou acabamentos em cantos e quinas. Primeiro, coloque a peça na bancada de corte, para que fique totalmente apoiada, dando segurança para a execução do corte. Agora, efetue a medição e marque nas duas laterais da peça, onde se deseja realizar o corte. Posicione a régua do cortador para super formatos de acordo com as marcações feitas nas duas extremidades. Utilize as ventosas de fixação do cortador para dar mais estabilidade e precisão no corte. Coloque o carrinho na régua posicionada e efetue o risco com a vídia em toda a extensão da peça. Importante, antes de efetuar o risco por completo, passe por duas vezes o carrinho no início da peça, algo em torno de 5 cm. Puxe a parte da peça que se deseja destacar para fora da bancada, deixando esta parte em balanço. O alicate separador precisa ter acesso na frente e no verso da peça. Vá empregando pressão de forma gradativa até ouvir o estalo do destacamento das partes. Repita a operação na outra extremidade. Com o auxílio de uma segunda pessoa, force para baixo a parte que se deseja destacar, ficando esta segunda pessoa somente apoiando a peça para que o destaque não caia no chão. Por último, se necessário, para garantir um melhor acabamento, lixe o corte efetuado com taco de madeira e lixa de ferro. Pronto, temos um corte reto feito com qualidade e segurança. Agora, vamos para o corte circular. Com a peça na bancada, primeiro marque a região em que se deseja efetuar o furo, na parte de cima da peça. Em um pedaço de peça qualquer, faça um gabarito, realizando um furo com o auxílio de uma furadeira e de uma serra-copo para porcelanato, na medida do furo em que se deseja realizar. Posicione o gabarito na parte de cima da peça, coincidindo o furo do gabarito exatamente na marcação feita, onde se deseja realizar o corte. E fixe-o com o auxílio de grampos ou fita adesiva, para não correr. Com a serra-copo, realize o furo com calma, até o final. É fundamental o auxílio de uma segunda pessoa para adicionar água aos poucos, refrigerando a serra durante o corte. Remova o gabarito e limpe a peça. Se necessário, melhore o acabamento com o auxílio de uma lixa de ferro. Se você não utilizar o gabarito, a serra-copo poderá correr e danificar o esmalte da peça. Outra opção para assentadores mais experientes é realizar o corte circular sem utilizar o gabarito, iniciando o furo com uma leve inclinação na serra-copo. Uma terceira opção de corte circular é utilizando a serra-copo com pino-guia, que dá mais precisão ao corte. Vamos começar fazendo um risco na peça com lápis ou canetinha, com a marcação exata do local a ser cortado. A segunda etapa é furar os vértices do retângulo ou do quadrado com a serra-copo de porcelanato. Através dos furos dos vértices, entramos agora com uma serra manual, seguindo a linha do corte feita na marcação. Depois, é só destacar a peça e, se necessário, fazer algum acabamento com o auxílio da lixa de ferro. Um detalhe importante, sempre nos vértices dos cortes retangulares, é importante fazer um furo com furadeira, para assim deixar um raio e evitar pontos geradores de trincas. Ao realizar uma pequena pressão num corte retangular, feito sem os furos nos vértices, podemos observar a facilidade com que as trincas são geradas. Agora que já temos as peças cortadas da forma correta, vamos para um capítulo importante deste treinamento de superformatos, o assentamento. No próximo vídeo, vamos trazer dicas de especialistas para um bom alinhamento e nivelamento na aplicação, respeitando aspectos técnicos e evitando patologias comuns na fase de assentamento. Aguardamos vocês no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho